Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, iniciando o vídeo aqui, eu deitada, né, que já tá bem tardezinha, eu tenho que, é, ajeitar umas coisas ali no quarto da Yasmin, né, tenho que fazer várias coisas, gente, o que eu der conta, fala oi, oi, o que eu der conta de gravar pra vocês, gente, eu vou gravar, tá, que tá sendo muito difícil, é, esse comecinho, sabe, da gestação, mas vou gravar todo, 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 é, o processo, tá, gente, vai ser picadinho, porque tem vezes que eu não dou conta de fazer nada, mal, mal, gente, mal, mal, de verdade, é, ajeitar um almoço, enfim, tá sendo bem complicadinho, sabe, esse, esse comecinho, né, espero muito que vocês gostem, de acompanhar, deixa bastante like, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui, bora lá, passinho pro vídeo! Fala assim, deixa o like, tá gripando, gente, faça assim, deixa o like, inscreva no canal da mamãe, vamos lá, ajudar a mamãe a fazer alguma coisa? Vamos! Vamos? Gente, olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar! Vamos! 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 Graças a Deus, olha só, dobradinho, né? Gente, tem dia que, ó, é o dia inteiro assim, ó, aqui sai até lágrima, é, assim, ó, de tanto que eu vou no banheiro, aí eu fico fraca, 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 ao ponto de eu, é, ter que sentar, ficar sentada, sabe? Nossa, de verdade, tô aqui gravando, aí é vídeo pra postar pra vocês, tive que sair correndo, senão eu ia pro chão lá fora. Tem dia que, tipo assim, coloquei uma água na boca, vai tudo embora, almoço, vai embora, janto, vai embora. Eu vou esperar um pouquinho aqui, e vou voltar a gravar pra vocês. Já tá sendo assim, Yasmin tá sem, tá sem blusa, e eu vou fritar ovo também. Sobrou couve, aí eu vou guardar na geladeira de novo, ó, que aí dá pra adiantar. Eu tô ali fritando ovo, gente, que eu fritei só um ovo pra Yasmin, aí ela pediu mais, né, pra poder fritar pra ela, aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou tomar minha vitamina. Eu tomei café de manhã, né, eu tomei achocolatado, manga e um pão na chapa, só, não comi mais nada até agora. E já é meio-dia, uma hora, deu uma hora agora, já é uma hora da tarde, aí agora que eu vou almoçar, não tô me estapalhando não, né, gente? A única coisa que tá me incomodando é meu cabelo, de verdade. A raiz tá super alta, e eu tô com a progressiva ali, a progressiva da Fashion Gold. E essa progressiva da Fashion Gold, ela é liberada pra grávidas e lactantes. Mas, é muito importante levar o médico, pro médico dar uma olhadinha, porque cada gestação é cada gestação, né, pra poder liberar. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô tomando aqui nessa gestação, porque a médica me indicou a não tomar ácido fólico sozinho. Olha aqui, gente, aqui eu tô tomando essa vitamina, essa vitamina aqui, ó, eu comprei ela por conta própria, tá? Inclusive, até uma seguidora me perguntou se precisou de receita, e não, é só chegar na farmácia e vitaminas. Essa vitamina aqui, ó, ela contém, ó, é, vitamina C, vitamina D, vitamina E, é, que que é isso? Selênio e zinco, né? Então, a médica, ele virou pra me tomar ela, né, que tem essas vitaminas aqui, que ajudam muito na disposição. Então, e essa aqui é a da gestação, que eu tô tomando agora, que é o metil, é, metilfolato, que ele contém, é, ácido fólico, e contém vitamina B6 e B12. Então, eu não sei até por quanto tempo que eu vou tomar essa aqui, mas eu vou perguntar se eu posso continuar essa aqui, ó, até o final da gravidez. Porque ajuda muito, sabe? Deixa eu tirar o ovo da Yasmin, e já vou tomar, já coloquei, ó, minha água aqui pra tomar. Eu tava querendo, gente, fazer chapa só na raiz, né? Porque aqui, assim, ó, é, não precisa. Mas, tá tão calor, tá tão desanimador, que eu não vou mexer com chapa não, sabe? Eu tenho um médico mês que vem, em, em, no outubro não, gente, outubro, isso. Eu tenho médico em outubro, aqui, ó, aí eu tomo a vitamina e tomo aqui o meu tifolato. Tifolato, mirilhando aqui, é, toda vez depois do café ou depois do almoço, só que eu já tomei café, eu vou tomar aqui e vou almoçar. Tô procurando beber muita água, inclusive, eu tenho que tá aqui encher aquela garrafinha ali pra ficar perto de mim, ó. Ah, tá, gente, outra coisa pra me contar pra vocês. Muitas, muitas grávidas passam mal mais de manhã, né? Bem de manhã, passa muito mal. Na gravidez da Yasmin, eu quase não passei mal. Quase, de verdade, quase não passei mal. Eu passava, era mais de manhã, depois passava. Só que nessa gravidez, gente, eu tô passando muito mal à noite. Pra vocês terem uma ideia, é, ontem, eu, sabe o que eu fiz? Janta, cedo, seis horas da noite, seis horas, dezoito horas, já tava pronta a minha comida. Cês acreditam? Aí eu fui, coloquei a Yasmin pra tomar banho, né, tomou, depois eu fui tomar banho também. Jantei, oito horas da noite, já tava jantada. Deitei na cama, não era nem nove horas da noite. Pus a Yasmin pra dormir. E eu tava dormindo, gente. Sério, porque a noite eu tô passando muito mal. E eu vou conversando. Eu vou conversando, vai me dando ansa de vômito. Mas é isso, eu vou almoçar, porque quando eu fico com muita fome, fica um pouco mais pior, sabe? Gente, olha só. Eu tava com muita vontade de comer costelão, né? Olha só que linda, tá bem carnuda. Aí a minha mãe comprou e me deu. Só eu que como, gente, em casa. E a Yasmin capaz de comer um pedacinho só, porque a Yasmin não é muito chegada em carne, não. Então, essa aqui vai dar pra mim, ó, por muito tempo. E como ela tá, tipo assim, é... Mais ou menos, tem uns pedaços que tá carnudo, tem outros pedaços que não tá. Já coloquei a panela aqui, ó. E não vou colocar óleo nenhum. Vou colocar a parte que tá mais... Tá mais gordinha, né, gente? Tem muito assim, gordinha não, que tá... Tudo bem carnudo, sabe? Aí deixar aqui, sim. Vou misturar, não vou colocar gordura. Pra poder fazer. Vou fazer ela bem cozida, gente. Vou deixar uns 30 minutos na panela de pressão. E... Depois, se eu ver que tá precisando demais, aí eu coloco mais na pressão. Aí de tempero, gente, eu vou usar coisas simples, porque eu não tenho cebola. Eu amo usar cebola. Mas aí eu vou usar alho, vou usar tempero pronto, vou usar um pouquinho de sal e um pouquinho de sazão. Aí aqui, gente, ó, já tá começando a selar ela, né? Aí eu vou colocar alho. Aí eu vou colocar sal. Esse é o negocinho do sal que é bem fininho. E vou colocar também, é, tempero, porque esse tempero é pronto, sabe? E vou colocar, gente, um pacotinho de sazão também. Ó, gente, tá bem seladinha já. Aí eu vou colocar água. O bastante pra me deixar aqui, ó, mais ou menos uns 30 minutos. Porque, assim, eu não vou deixar ela com muito caldo. É, e nem, assim, nem muito caldo não, sabe? Porque eu não coloquei óleo, é, gordura nenhuma. Vai ser a própria gordura dela. Aí agora eu vou colocar pressão. E quando ela tiver cozidinha, eu experimento pra ver como é que tá de sal, né? Mas fora isso, é, esperar aí uns 30 minutinhos, porque eu gosto dela bem cozidinha, sabe? Outra coisa que eu tô com muita vontade de comer, gente, é rabada. Nossa, é uma delícia, né? Eu tô com mais, nessa gravidez, eu tô com mais vontade, gente, de comer coisa de sal, vocês acreditam? Coisa de doce, eu não tô, assim, querendo comer, não. Até porque eu já quase não comia coisa de doce antes de engravidar. Aí agora depois de engravidar, tô querendo mais, é sal mesmo. Vou pôr pressão aqui e fazer outras coisas. Refogar arroz, refogar feijão. Aí vou fritar uma linguiça pro alho, só um pequeno não como carne de boi. Picar um tomate. E também depois que estiver bem... Na verdade era pra não ter feito esse processo agora, gente. Era pra ter colocado um tomate aqui, ó. Antes de colocar água. Mas tem importância não, vou colocar agora. Olha só, gente, o tomate bem grosseiro mesmo, porque vai se manchar, né? Gente, são três e meia da tarde. Dormir, né? Aí eu coloquei até como despertar. Organizar a casa, né? Organizar as coisas. Minha rotina tá sendo essa aqui, ó. Come, joga fora, deita e dorme. É um sono incontrolável. Não consigo controlar o sono. Tipo, não é aquele sono normal. É um sono incontrolável. Eu almocei, aí eu sentei no sofá e falei assim, vou esperar uns minutinhos que eu vou levantar, vou arrumar cozinha mais cedo, né? Porque à noite eu tô passando mal, gente. O horário que eu tô mais passando mal ainda é à noite. Então eu tenho que fazer janta mais cedo, arrumar as coisas mais cedo, porque aí eu já deito e não faço mais nada. Ai, gente, cadê? Um sono que eu tava quase desmaiando. Parecia que a minha pressão tava, ó, caída lá embaixo. Eu fiquei, não consigo, não. Não consigo, não tenho que dormir. Tenho que dormir. Aí eu acordei agora e com mais sono ainda. Se deixar eu durmo mais, mais e mais. Vou dar uma geralzinha nessa sala aqui, gente. Olha só. Tá precisando, né? Tá bem bagunçado. Aqui é o lençol que eu vou colocar pra lavar. Enfim, esse aqui é que eu gravei vídeo pra vocês, de recebido pra casa. E a gente tá aqui, ela tá sem camisa. É que eu gravei vídeo pra vocês, recebido pra casa. Aí agora eu vou jogar fora, né? Mas esse vídeo vai pra vocês depois ao ar, porque eu tenho mais um outro pra poder ir antes, né? E é isso, bora lá arrumar aqui, gente, tá precisando. Oh, oh, oh. Meu Deus ocho. La, da, da, da. Oh, oh, oh. La, da, da, da. La, da, da, da. Makin' out Christmas memories. Tchau 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 Agora gente, eu só vou deixar secar o chão E vou descer o colchão pra cá de novo, né? Arrumar ele arrumadinho, colocar um forro nele Esse tempo não ajuda, gente Aí eu tô ofegante, que é um calor que misericórdia Aí assim que secar o chão, vou voltar o colchão Porque aqui, gente, é assim, ó A gente passa a maior parte mesmo assim, ó Tipo assim, um deitado no sofá O outro vai e fica deitado no colchão, né? Fica melhor ir pra poder assistir televisão também Fica bem mais bacana, né? E é isso, amores Vou ver o que eu vou dar conta de fazer Gente, bom dia Agora tá de manhãzinha A Yasmin já foi pra escola, né? Antes das sete da manhã Ela já tá na escola, já Agora deve ser umas sete Deve ser umas sete e pouca Quase oito horas da manhã, né? Não tomei café nem nada Até porque, gente, café aqui em casa Eu nem tô fazendo, sabe? Tá sendo raro fazer café aqui em casa Porque tomei uma birra de café Que vocês não têm noção E era o meu predileto, vocês acreditam? Eu amo café ainda, né? Se Deus quiser quando passar essa fase Eu vou voltar com meu velho pretinho Então eu vou tomar aqui, ó Vou fazer vitamina de banana Vou fazer só com duas bananas Porque Não tô conseguindo comer muita coisa não, sabe? Pra vocês terem uma ideia É, não tô conseguindo comer muita coisa não Aí Quando vocês verem esse vídeo Gente Eu tô gravando ele assim picadinho Porque eu tô conseguindo gravar, né? Porque no começo, gente No começo Eu tava conseguindo gravar nada não Nossa, de verdade A gente tem um grupo de amigas Eu tava até falando nesse grupo de amigas Que, gente, é um sono Um sono absurdo Vocês viram aí, né? Que eu gravei Um tequizinho pra vocês aí, né? É um sono incontrolável Esse sono tá vindo mais ainda, gente É depois do almoço Vocês acreditam? É um sono que, tipo assim Não dou conta de controlar, não Que eu tenho que deitar e dormir Porque se não Parece que eu vou desmaiar Com esse calor Eu tive que Aumentar a geladeira E o leite parece que Congelou um pouquinho Mas bom que Bom que fica geladinho Eu gosto da vitamina geladinha Vitaminas assim, gente Eu não coloco açúcar, não, tá? Eu não gosto de nada doce, praticamente Até porque também nessa fase agora A gente tem que evitar açúcar Tem que evitar o máximo De açúcar De carboidratos Por causa de diabetes estacional Essas coisas assim Então eu tô evitando muito, gente Vocês não tem noção Tô comendo normal, gente Tô comendo normal Eu não tô colocando na minha cabeça Que eu tenho que comer pra dois Não tô colocando na minha cabeça Que eu tenho que comer exageradamente Tô comendo normal A única coisa É que eu não tô conseguindo tomar café Então eu tô consumindo O líquido que tem em casa Então assim, ó Às vezes que tem a banana E o leite Que em casa quase não falta Porque A gente gosta bastante As me ama banana também Então é o que eu tô tomando Mais ou menos Então às vezes eu compro um suco Um suco de caixinha Então, né É o que tá tendo Às vezes vai um pãozinho Com água mesmo, gente Porque café, infelizmente Fui tentar esse dia ali Não dei conta não Só do cheiro subir Já foi pra fora, né Eu uso, gente Só esse negocinho aqui mesmo Pra fazer Pra fazer a vitamina Aí eu tenho que usar O transformador aqui, ó Porque Sem querer Sem querer não, né Eu não sabia Olhar essas coisas Aí eu comprei Um Meu liquidificador Os negócios tudo 220 Aí Eu tive que comprar Um transformador Porque a energia daqui de casa É 110 Eu vou colocar a outra peça aqui Eu vou colocar a outra peça aqui Eu vou colocar a outra peça aqui Tá geladinho, uma delícia Eu vou comer com um pãozinho de queijo Pra reforçar, sabe? Fazer um suco aqui, gente, de maracujá Eu gosto de bastante, sabe? Aí aqui só tem três Mas agora no almoço é só Eu e a Yasmin que vai tomar mesmo Então dá, sabe? Aí lá no fogão Eu tô fazendo uma linguiça Na verdade fritando, né? Uma linguiça Aí agora eu vou Separar aqui A polpa Do maracujá Porque aí Fica mais fácil Pra colocar lá no filtro Do liquidificador Tá bem fraquinho de De polpa Aqui, ó, mas tá bom É só pra É só pra poder dar uma refrescada E aí 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 Eu faço assim, gente, ó, eu coloco o maracujá aqui dentro do filtro Porque aí o suco sai totalmente coadinho, sem precisar de você passar em peneira Aí eu vou colocar água Vamos lá 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 Vamos lá